A programação da inauguração da Drogaria Santa Maria iniciou com a Santa Missa, celebrada pelo Padre Valdir Dantas, na paróquia de São José, em Carnaúba dos Dantas. Em seguida, aconteceu a festa oficial em frente ao prédio, localizado na rua Tonheca Dantas. Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber. Durante a solenidade, a doutora Arianna Zevedo se emocionou ao falar sobre o novo empreendimento. É dedicada a pessoa, uma das pessoas que eu mais amo na vida, mas que não está presente, pela forma introspectiva de ser, mas de quem eu procuro a todo tempo olhar do mirador, meu Pai. Ressaltou também a importância do nome Santa Maria. A Drogaria Santa Maria tem um nome muito especial. Maria, mãe de todas as mães. Maria, minha mãe. O Deus Pai de bondade, que a todos dê o mandamento e o amor ao próximo, a fim de que um irmão ajudasse em tudo ao outro, irmão, olhe em sua bondade para vós e para todos os que entrarem nesta casa. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns, doutora Arianna e toda a sua família. Parabéns, Carnaúba dos Dantas. Parabéns, Carnaúba dos Dantas. A Drogaria Santa Maria entra no mercado carnaubense com qualidade e atenção farmacêutica. Realmente é muito importante para a cidade de Carnaúba dos Dantas, porque é um novo empreendimento, é uma nova opção para o povo carnaubense, como também é uma profissional competente, organizada e que quer investir nessa terra maravilhosa que é Carnaúba dos Dantas. A Ave Maria é muito importante para ela e para mim, muito mais, para nós que somos pais dela. Eu e o pai, a gente se sente muito feliz. Carnaúba dos Dantas é uma cidade onde a gente já tem duas farmácias, mas Carnaúba dos Dantas é uma cidade bem desenvolvida dentro dos padrões. Então é uma cidade que ainda comporta uma farmácia, que traga um serviço com qualidade, que traga um serviço diferenciado, tendo um farmacêutico para prestar atenção, farmacêutica à população, que isso ainda não existe. Acredito que essa é a maior importância.